Fala gurizada, tudo tranquilo? Mais um vídeozinho do canal TNF, no vídeo de hoje a gente vai falar das novidades que a EA trouxe, vamos abrir esse desafio FIFA World Cup aí da Espanha né, além de abrir esse pack vamos fazer análise aí dos únicos DMEs que saíram, que foi aí o grande confronto né, o showdown aí entre o Ziyech e o Ferran Torres, vou falar o que que eu acho das cartinhas, vou falar se vale a pena fazer o DME ou não, e antes de convite se você é novo, convido você a se inscrever no canal, lembrando que a gente sempre tem aí um conteúdo muito variado no modo Ultimate Team, Deus de Pack Open, análise de jogadores, análise de evento, você também é muito bem vindo no nosso grupo VIP pessoal, o grupo VIP que cada dia tá crescendo mais e mais, queria agradecer a todo mundo que tá presente no grupo VIP, e o que seria esse grupo VIP? É o lugar onde eu passo dicas diárias de trade, também é o lugar onde você pode mandar o seu time pra mim fazer uma análise, eu também sempre tô ajudando a galera com algum objetivo que vocês possam ter dentro do game, também dificuldade em algum DME, então qualquer coisa relacionada ao FIFA que você possa precisar de ajuda, exceto a parte da gameplay que eu não falo muito né, no grupo VIP, você consegue ali com a gente, mensalidade R$12,00, bem baratinho pra ajudar a nós a manter o nosso canal e nosso trabalho aqui, e lembrando que é o primeiro link da descrição desse vídeo, você entra diretamente em contato comigo, é só mandar uma mensagem perguntando mais informações que eu vou explicar bem direitinho como funciona o grupo VIP tá? Obrigadão pessoal pelo apoio de todo mundo que tá no canal aí assistindo e sempre nos apoiando com like, tamo junto e bora pro vídeo, a gente vai abrir esse pack lá no finalzinho, é um pack que eu acho que vale a pena, embora possa não sair nem um jogador bom pra mim né, eu acho que é um pack que vale o risco tá? Não é tão caro de se fazer e eu fiz somente com jogadores inegociáveis tá? Não vai ser um vídeo muito longo, vou falar aqui do Ziek e do Ferran Torres tá? São dois jogadores interessantes porque é o confronto do dia né? E começamos pelo Ziek aqui, pede dois oitenta e seis ou mais pelo menos de overall né, jogadores, e o elenco oito quatro, os packs não são bons que te pagam aqui e pede um elenco oito três tá? O elenco oito três com o da seleção da semana, você vai gastar umas vinte e poucas mil coins por aí, vamos chutar um preço mais ou menos, aqui é capaz de a gente gastar mais uns trinta, talvez uns sessenta, setenta mil coins, mais ou menos o preço do Ziek, tô chutando eu tá galera? Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos tá? O Ferran Torres, vamos primeiro ver o preço, depois a gente vê as cartinhas tá? O Ferran Torres é um pouquinho mais caro, e ainda pede dois oitenta e cinco no elenco oitenta e três tá? E o elenco oitenta e dois com o da seleção da semana, talvez o Ferran Torres pode chegar próximo aí das cem mil moedas, se eu não estiver errado tá? Óbvio que eu tô chutando o preço pra cima, mas pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quanto aos jogadores mano, o vencedor desse confronto entre Espanha e Marrocos vai a oitenta e oito de overall, e aí sim, passaria a ser uma carta muito, muito top pra essa altura do FIFA, tá? Tanto o Ziek quanto o Ferran Torres seriam cartas boas. E o Ziek o interessante é que ele pode jogar tanto de meia armador como de ponta direita ou meia direita, tá? O que estraga essa carta é os dois de perna ruim, que pra mim isso aqui nessa altura do FIFA acaba dificultando bastante. Pelo menos se ele tivesse três de perna ruim, já seria bom demais. Mas com dois mano, deixa a desejar bastante, uma vez que você só poderia chutar e até mesmo dar passe só com a perna esquerda, porque com certeza ele iria errar alguns passes com a perna direita por ser dois de perna ruim, tá? Então essa cartinha é a que eu fico com o pé atrás. Além do Marrocos, né? Tá numa muito, uma boa, uma fase muito boa, digamos assim, na Copa do Mundo, mas eu ainda apostaria na Espanha e não no Marrocos mano. Então imagina se esse cara não passar de fase, aí você pagaria um preço caro por uma carta que não seria lá das melhores, tá? Agora se passar o Marrocos, aí sim essa carta pode melhorar bastante, mesmo sendo dois de perna ruim, tá? Eu não indicaria mesmo assim, mas poderia ser, tá? Ferran Torres, diferente, o Ferran Torres é um caso à parte, por quê? Porque ele pode jogar de ponta esquerda, meia esquerda, mas ele pode ser usado de atacante. Então o atacante da La Liga, com a agilidade que ele tem, um cara mais veloz, são poucos que tem dentro do jogo, tá mano? E você tem aqui um jogador com potencial pra chegar a 88, potencial real pra chegar a 88 overall, tá? A agilidade dele é muito boa, o equilíbrio ainda não é dos melhores, mas pode melhorar ainda mais. Se você botar uma cartinha de motor, ele vai jogar muito bem de meio armador também, apesar de não ter a posição pra começar de meio armador, também daria. Se você quiser utilizar de ponta com caçador, vai ficar excelente, porque ele já tem os passos muito bom, tá? Tem uma força razoável, uma frieza muito boa, e esse jogador aqui eu apostaria mais pra fechar os 88 overall, é óbvio que pode ser que o Marrocos vença, né mano? Se ele ficar em 86, ainda não seria um cara ruim, mas se ele chegar aos 88 de overall, aí meu amigo, essa carta aqui tem tudo pra ser uma carta muito boa, talvez até a médio prazo aí pra se utilizar dentro do FIFA, tá? Então tá dado aí a minha análise das duas cartinhas do dia, teve aí também uma melhoria, se eu não tô enganado, da Copa do Mundo, vamos ver se é que tem mesmo, acho que eu acabei vendo alguma coisa aqui de 75 a mais, vamos ver se tem. É, tem essa melhoria de jogadores, 5 jogadores da Copa do Mundo. Galera, isso aqui, mano, é uma coisa que é desnecessária dentro do jogo, tá? Eu vou explicar o porquê. Por mais que peça bronze e um prata, cara, pra que que tu vai querer 5 jogadores da Copa do Mundo, mano? A essa altura do FIFA, mano, a maioria dos jogadores não são titulares no time da gente, só pra quem tá começando agora, né? Então, cara, eu não acho que seja um DME, se tu desse pra aproveitar eles, utilizar eles em DME no futuro, beleza, mas como não dá, mano? Realmente eu acho desnecessário aí colocar esse tipo de DME, digamos assim, tá? Vamos abrir o nosso pacotinho aqui, deixa nos comentários quem for melhor que o jogador que vocês tirou nesses pacotes, lembrando que ele é no mínimo um 83, mas esse 83 mais, muitas vezes, é um 83 fixo, né? Vamos ver, vamos lá, Eaia, ajuda nós, Eaizinha. A gente, é, eu já ia dizer, a gente não tirou nenhum do evento e continuamos sem tirar do evento. Ah, tá, uma 84 de abi, não é nada de bom, mas podia ter sido pior, podia ter vindo um 83. Vamos ver aqui se, o problema todo é que não dá pra vender, né? Pô, aí nos trollou legal, mano. Vamos pegar esses jogadores aqui, MoCode. E essa altura já tá bem difícil de tirar jogador que eu não tenha repetido, pro milagre saiu dois aqui, vamos ver se esse terceiro aí... Olha aí, rapaz, aí tá mandando os caras que não são repetidos, que milagre. Galera, o vídeo vai ficando pra aqui, espero que vocês tenham curtido, brigadão pelo apoio de sempre, tamo junto e deixem uma mensagem nos comentários, qualquer coisa que vocês precisarem aí, se eu puder ajudar, eu tô sempre respondendo a mensagem de todo mundo. Fui, um abração, TNF, valeu, manos!